...da Orquídea Pérola, aqui da Climação. E agora a gente vai falar do buffet, né? De almoço. Sim, além dos deliciosos pães que sempre tivemos agora, o delicioso buffet de almoço a partir das 11h30 todos os dias. Mais de 15 tipos de salada fria e 10 pratos quentes rotativos todos os dias. E sempre tem uma especialidade para você experimentar aqui. Então vem para cá, para a Climação, Orquídea Pérola fica onde? Rua Castro Alves, 702-3272-8931. Esse é o telefone para você anotar, hein? É Orquídea Pérola, as delícias!